Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador, e hoje eu vim apresentar pra vocês uma hack de Super Mario Bros. Celeste. Esse é mais um vídeo exclusivo da... A cara! A série! A questão do Colecionador! E estamos eu aqui de novo, aqui ó, esse aqui eu não consegui rodar ele no meu Mega Everdrive Pro, tá? Porque o Mega Everdrive Pro, ele roda Nintendinho, e eu tenho até o Everdrive N8 do Nintendinho, só que eu não tenho cabo, né, SCART pra mim rodar ele com a mais alta qualidade. Então eu tô rodando aqui no Super Console X, tá? E Colecionador, como é que eu faço pra mim baixar essa ROM? Se você quiser baixar essa ROM, você vai lá no grupo Discord, o Colecionador, o link está na descrição. Uma das coisas que a gente tem que avaliar aqui, ó, é que o Mario ele vai ganhando movimentos, o pulo dele aqui ele é nerfado, ele não dá aquele pulão não, tá? Parece fácil o jogo, mas ele é muito insano. O jogo Celeste, ele é um dos jogos da atualidade, que tem vários speedrunners, né, tem mais de 500 speedrunners ativos. Ó, olha que legal, pô, entrei e saí aqui, vou entrar novamente, entrei aqui, ó, pode ver que pra mim subir aqui eu não consigo. E o da hora desse Mario que você vai pegando os power up, e esse S aqui é o S de save state. É, cara, é disso que eu tô falando. O jogo salva, agora que eu peguei a luvinha, o Mario ele gruda na parede, ó, tá vendo? É, agora a gameplay já começou a ficar diferenciada no rolê, ó, tá vendo? É, caramba, ó, é, caramba, viu? Tá, é, pai, é disso que eu tô falando. Mas você acha que o jogo tá bom? O jogo vai ficar melhor ainda, pai. Agora nós pegamos o power up do dash, mano. Aqui, fi, mano, aqui o filho chora e a mãe não vê, mano. Colecionador, mas se já tá com o dash, já tô com o dash. Olha que legal, você pula, dá o dash pra cima. Dá a hora. Ó, mano, diferenciadíssimo no rolê, hein, mano? Colecionador, o que que é isso? O dash só dá pra dar uma vez, tá ligado? E aí quando você faz o dash... Ah, mano, esse negocinho carrega. Ó, você viu isso, cadeira? Você viu isso? Dá a hora, né, mano? Você vê que ele não chega a ser uma dificuldade Kaiser, tá? Muita gente já me perguntou se ele tem uma dificuldade Kaiser. Não, ele não tem. Mas ele é um tipo de jogo que é bem desafiador, tá ligado? Então você vai jogar um jogo desse aqui e vai ter umas partes que vai ser bem difícil mesmo. Vai ser bem elaborada. O objetivo desse jogo é você perder vida, cara. Não adianta. Ele é um jogo que... Ele é um jogo que... E o da hora dele é que você perde as vidas... E você volta da mesma sala. Se o Mario fica grudado numa parede por muito tempo, ele cai, ó. Ele vai perdendo a força dele. Olha lá, tá vendo? Ele vai perdendo a força. Essa parte aqui... Ah, consegui passar de primeira, mano. Vai que legal. Ai! Eita, peste! Vamos por aqui primeiro. Você viu isso, cadeira? Agora, essa parte é uma das partes mais legais do jogo. Antes disso, eu peço pra você que é novo aqui no canal, se inscrever, compartilhar, porque isso ajuda demais. E se você assistiu o vídeo até esse momento, digita pra mim a palavra celeste. Eu vou deixar um like e um coraçãozinho. Ah, caramba! Disse o que eu tô falando. Mas não se esquece de compartilhar e de se inscrever, borracha. Porque essa parte aqui, eu acho ela diferenciadíssima no rolê, ó. Olha que da hora. Ah, morri, mano. Duas horas depois. Se eu pular. Tá dentro de quem? Tá dentro de mim, prelgas. Olha que da hora essa parte. Mano, essa parte aqui é insana, hein, mano. Pensa numa partezinha chata. Ué, não pula na jagorão, não? Não, foi eu. Aqui ele já dá outro save, ó. Morri. Cai lá em cima. Da hora. Bom que o jogo, ele não... Ele não faz covardia com você. Ué, voltou. O jogo, ele não faz covardia com você, tá ligado? Como eu peguei o outro ali, eu consegui dar dois dash, tá ligado? Olha que barulho louco. Você vê que o jogo, ele é gostosinho de jogar, né, mano? Agora, pula ali. Agora, pula ali. Caramba, mano. Ah, tem que ir rapidinho, ó. Quer ver, ó. Confia, controle. O controle tá dando bug aqui, ó. Eu não queria pegar essa lua mesmo. Olha. Ah, mano. É muito insano, pai. É muito insano. Você vê que o negócio mesmo... Aqui ele fez covardia, hein? Aqui ele poderia ter voltado. Aqui ele poderia ter voltado mais um pouquinho, ó. Caramba, mano. Pensa no jogo tenso. Vou passar, pai. Eu creio de corpo e alma. Eu creio de corpo e alma. Vai. Pula. Volta. Deixa ele ir. Da hora. Oi. As habilidades gamers estão sendo contestadas aqui, ó. Calma. Calma. Cadê a gente quem? Aqui é um corte caminho, né? Passamos mais uma fase. Bateu. Ó. O jogo é bonito, né, mano? Agora aqui, ele tem um outro movimento que eu não sei exatamente o que que é. Ah, moleque! Tá dentro de quem, mano? Pensando o que, fi? E outra, chegando aqui, ó. Agora vai dar outro save, mano. Só confia, mano. Super Mario Bros. Celeste, mano. Você vê que o jogo, ele é bom, cara. Ele não é um jogo ruim, mano. Passamos pra dentro de um cano, mano. Mano, aqui é diferenciado o rolê, mano. Mas passa aqui, ó. Eita, péssima. Aqui já é mais insano, ó. Calma, calma. Ó, esqueminha suja, hein? Calma. Você vê que... É diferenciado essa Mario, né, mano? Mano, vou deixar os negócios ali, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que nós vem aqui. Ó, tem a parte de baixo, mano. Ah, mano. Essa parte aqui é insana, hein? Você viu isso, cadeira? Caramba, essa parte aqui, mano. Você é maluco, velho. Não. Ah, mano. E essa foi a gameplay do Super Mario Hack Celeste, tá? Você pode baixar ela tanto no Discord, o colecionador, como no colecionador Facebook. Se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra Celeste. Eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! E nos vemos no próximo vídeo.